No Nordeste Mineiro, a Justiça mandou soltar o idoso que foi preso em flagrante por importunar sexualmente um adolescente e agarrar o irmão dela. A ação criminosa foi registrada na saída de uma escola em Toflotone. O Fantônio está chegando para contar desse caso. Milindroso, né, Fantônio, quando envolve crimes sexuais, mas a gente tem que contar, né? É, Nicometes, e é uma situação também que eu não me lembro de ter visto semelhante. O fato se deu quando o menino e a menina saíram da escola mais cedo. A mãe sempre ia buscá-los ao educandário, mas eles decidiram sair mais cedo e ir sozinhos para casa. E aí, ao passar próximo a um bar que fica em frente à escola, eles foram abordados pelo cidadão de 61 anos, que é morador também das proximidades da escola, e aí houve o contato primeiro com a menina, mas ela conseguiu, a menina de 13 anos, ela conseguiu se desvencilhar do cidadão, mas ele passou a mão nas partes íntimas dela. Em seguida, ele tentou agarrar o menino, mas ele também conseguiu se desvencilhar, porque é uma informação de que o cidadão estava sob efeito de bebida alcoólica, então não estava na sua plenitude física. Os dois foram até em casa, pediram socorro à mãe, e a mãe veio até o local para tirar satisfações, e a polícia chegou rapidamente, conseguiu levar todo mundo para a delegacia, e na delegacia, a central de flagrante decidiu, pela autuação do cidadão, que foi encaminhado ao presídio. E aí, a expectativa era de que ele ficasse lá por conta do que foi descrito pela delegada que acompanhou esse caso. Vamos ouvir o que disse a delegada Herta Coimbra sobre essa situação. Os menores estão sendo preservados para ser feita uma escuta especializada em um atendimento psicológico diferenciado, como determina a lei. Foi aqui narrado por mais uma vez que ele insistia em dizer esse terceiro elogio sobre a menina depois de ter passado as mãos sobre ela, e que ele pretendia levá-la para de trás do barco. Eu verifiquei aqui, para minha surpresa, que ele consta várias passagens, inclusive de crimes sexuais. Constam aqui duas outras investigações por estupro, consta que ameaça, embriaguez, lesão corporal contra uma outra vítima, possui vários registros de antecedentes policiais. A rede de enfrentamento existe para isso mesmo. Nós estamos aqui para reprimir qualquer forma de abuso ou de violência sexual, física, patrimonial, moral, que venha a acontecer aí contra mulheres e contra a família e de relações domésticas, de um modo em geral. Bom, Nicometes, essa é a situação descrita pela delegada, mas, na audiência de custódia, esse cidadão teve a sua privação de liberdade relaxada. Ele vai aguardar em liberdade a decisão final da justiça a respeito do comportamento dele e a família ficou transtornada com relação a essa situação. E, sinceramente, Nicometes, eu não me lembro da gente ter noticiado aqui no Balanço Geral uma situação semelhante como essa. Vamos continuar acompanhando esse caso e também aguardar qual vai ser a decisão final da justiça sobre o comportamento desse cidadão. Um caso bem inédito e bem estranho, né, Fantônio? Além de muito constrangedor até para a gente tratar aqui, né? Nós temos uma audiência importante aqui com crianças, adolescentes, né? Eu carinhosamente chamo a nossa audiência de família, tanto na abertura como no encerramento do jornal, mas é... Que trem asqueroso. Obrigado, viu, Fantônio? Acompanha de perto isso aí, meu amigo. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE. Obrigado.